Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Aponte aqui, mano, chegando pra trazer já uma novidade muito bacana, mano, que é, chegou no servidor brasileiro, mano, o pacote de luxo do Jota, cara, com a chance duplicada, mano, a partir de 35 diamantes você pode tá girando ele aí, né, mano? Então vamos saber isso aqui, vamos tentar pegar ele aqui. No vídeo passado, galera, eu não falei a respeito desse aqui, porque eu já tinha falado num vídeo anterior, que poderia tá chegando para o Brasil, né, esse Royale Especial aí, e chegou, mano, chegou, definitivamente chegou. Ficou igual ao servidor da Indonésia que tinha chegado isso aqui, mano. Agora falta chegar lá a skin no toque, nos estilhaços, né, mano? Falta trocar lá. Vamos ver aqui, então. Nesse Royale aqui, mano, a partir de 35 diamantes, eu já fiz até uma recarga aqui, ó, tá aqui, eu fiz uma recarguinha aqui, vou tentar pegar, porque eu sempre falo, olha, mano, ainda tem um bônus aqui, ó, porque eu sempre falo, é detalhe, galera, essa recarga eu fiz com o Tik Tok, mano, com aquela graninha lá do Tik Tok. Então, se eu conseguir juntar aí 20 reais lá no Tik Tok, mano, qualquer pessoa pode, não é mesmo? É só você baixar o Tik Tok, colocar o meu código que você já ganha 2 reais, 1 em 10, aliás, você ganha no meu Tik Tok. E quando você indicar aí o seu código e pedir para as pessoas baixar e colocar o seu código, você vai estar ganhando também 2 reais de cada pessoa e colocar o seu código, tá beleza? Beleza? Então, mano, é muito da hora, baixa o Tik Tok aí, ó, o meu código tá aí na tela, esse aí é meu código, tá, então você digita lá meu código lá, você já tá ganhando esse 1 em 10 aí, você só tem que assistir 20 minutinhos de vídeo ali, compartilhar uma vez, postar qualquer coisa lá no Tik Tok e você vai estar completando as missões e ganhando mais 1 em 50 por dia, tá, mano? Então, em 10 dias, com certeza, você já tem aí os seus 20 reais, beleza? Vamos nós, então. Eu fiz a recarga aqui e vou tentar pegar, mano, vou gastar 600 diamantes aqui, mas só que antes de primeiro, cara, eu já vou aqui primeiro aqui, eu não quero essa skin que é divina. Vamos lá, eu quero esse melhor de 8, cara, deixa eu só tentar ver aqui quantos, eu acho que não vai dar não, porque aqui é muito caro, mano, essa melhor de 8 aqui tá muito caro. Fala, não me diga. 399, mano, pra cair, pra cair uma arma, melhor eu deixar quieto, não vou tentar essa aqui não, quem sabe se eu conseguir mais aí o dinheiro no Tik Tok, eu volto e faço aqui, tá, galera? Então, vamos então aqui no sorte royale, deixa eu já vir aqui, ó, royale especial, beleza, mano, então qual a premiação que veio aqui pra gente? Veio aqui o pacote, que tá dizendo chance duplicada, mas eu vi um youtuber aqui, mano, ele gastou 700 diamantes, mano, pra conseguir pegar ela. Será que eu vou gastar esses 700 diamantes aqui, será que eu vou conseguir pegar esse personagem? Bem, eu já tenho 3 itens comprados aqui, então, ou seja, vai repetir, né, mano, mas vamos ver, ó, esse cartãozinho aqui, mano, eu já tenho uma porrada dele, velho. E esse aqui também, eu tenho dois desse, desse aqui, não, desse que eu tenho um, desse aqui eu tenho dois, vamos ver, ó, 35, 350, não vou gerar de 350, ele gerou tudo de 1 e gastou 700. Será que eu vou conseguir, mano, vamos lá, vamos gerar aqui o primeiro, já vou marcar aqui pra não lembrar, vamos lá, ele, eita, de primeira? Ah, seria bom demais, não, meu cartão é o level 8, beleza, vamos de novo, ah, menino, nossa senhora, se fosse de primeira, hein, cara, não, mas valeu o like, merece um like, deixa um like aí, galera, vamos lá, vamos de novo. Agora vai começar aqui, mano, tem isso aqui até umas horas, tá ok, vamos de novo, esse aqui não veio, e os diamantes vai, vai que só desce, né, velho, nossa senhora, a galera é, é, é uma tristeza, né, 80, vamos de novo, esse aqui é a granada. E aí, mano, uhul, já veio ali de primeira, mano, eita, nossa senhora, garena, garena, sua linda, tem dia que você também, minha filha, tem dia que eu só, nossa senhora, achei o coração até emociona, meu filho do céu, eita, nós, vamos lá, vamos abrir aqui, e galera, eu tinha feito, olha só, mano, que bonito, galera, eu tinha feito um, 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 eu falei no vídeo, há três vídeos atrás, que se batesse a meta de 500 likes, eu ia estar sorteando esse personagem, cara, não bateu a meta, então, por isso que eu não sorteei, mas no próximo vídeo, eu vou estar lançando uma meta, tá, de likes, então, se vocês conseguirem bater no próximo vídeo, a meta de like, que eu vou colocar, eu vou estar mandando de presente, esse personagem, ou qualquer outro personagem que a pessoa quiser, personagem, tá, galera, não vai ser o pacote de luz, vai ser o personagem, tá, então, fica atento ao próximo vídeo, se inscreve aí, ativa as notificações, para você não perder o vídeo, onde eu vou estar falando sobre isso, beleza, vamos lá, vou dar um ok aqui, já vou equipar lá, ele, eita, nós, mas primeiro, cara, eu quero ver uma coisa, eu queria ver se essa habilidade dele passa para outro personagem, será que passa, deixa eu ver aqui, aqui, vamos ver se passa, cara, passa, eita, nós, vai ser bom demais usar esse personagem, cara, porque eu, eu não queria usar ele, entendeu, eu tô começando a usar bastante forte, tá, mas agora já tá ele aqui, cadê, 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 aqui, mano, Eita, aqui é o pacote, já vou equipar aqui o pacote dele, eita, bagaceira, mano, da hora, hein, já vamos pôr aqui o level dele, aqui, já vamos aqui em arquivos, já vamos aumentar aqui o level, aqui é a história dele, né, mano, e eu já ganhei o cartão level 8 mesmo, ó, tô com 3, agora, eita, mano, já vou pôr ele no máximo, já, ó, pronto, já tá no máximo, brinca, aqui, já vamos habilitar aqui as habilidades dele, vamos habilitar também, né, mano, 2 mil, é, vai dar 10 mil, não vai dar de habilitar tudo aqui, velho, essas, essas coisas aqui, ó, vou habilitar só o que eu tenho, 2 aqui, aqui é 5 mil, e acabou, mano, aí, aqui já seria no diamante, 135 diamante, né, até 2, não vai só com 3 mil, vamos colocar aqui, então, se ele tem metralhadora, então, o que que eu vou colocar aqui, só pra fazer um teste, eu vou meter já essa aqui, ó, extremamente, cadê, aqui, ó, recarregamento da submetralhadora, mano, já vou meter, ó, snap aqui, mano, snap, aquele abraço, meu filho, depois a gente joga, mano, deixa só terminar de fazer esse vídeo aqui, ó, submetralhadora, vamos pôr aqui, outra aqui, e vamos colocar, velho, submetralhadora, deixa tudo aqui, mais embuchido, velho, pega, será que ele ficou apelão desse jeito, hã? Dá-lhe uma rajada, quebrar o colete rápido e recarregar a metralhadora pra roxada, mano, vai dar tops, hein, olha aí, que da hora, então, galera, esse é o novo personagem, galera, e eu vou tá fazendo umas partidas com eles aí em live, tá, então, hoje à tarde vai ter live lá no canal do Booyah, tá, o link tá aí na descrição também, passa lá, me segue lá e acompanha a live pra você ver eu jogando com esse novo personagem, ver se ele é bacana mesmo ou não, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui, eu sou o Marcelo Aponte, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus e eu fui! E aí More hell!